Mas a minha professora me incentivou a estar participando, que ia me ajudar muito, porque eu fiquei três anos afastada, né, então ela me incentivou, aí eu vim nessa. Eu estou sentindo mais jovem, alegre, principalmente minha filha, que quer me ver nas passarelas. O que ela falou pra você? Eu disse, vai mãe, vai, eu quero te ver, desfilando, espero que você ganhe. Eu agradeço muito o CEMAC por ter me dado essa oportunidade de poder me produzir, e também agradecer o CEMAC por também ter me dado uma chance de eu estar retornando também aos estudos. Através do CEMAC estou conseguindo terminar meus estudos, e agora estou produzindo a maquiagem e vai no desfile.